oi 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 baratona de jogos agora terceiro jogo do dia agora que o time clicou louco estamos aqui em dias tavares já são meio-dia e hoje vou jogar aqui de novo com a produco verde dessa vez já tirei o velcro já passei as talas de proteções espero que me dê mais confiança do que me deu no treino vamos pro jogo vamos ver o que vai dar luta também encharcado lá bela onda com as talas eu senti ela mais justa do que ontem tava muito grandona agora tá sentindo ela bem mais justinha é mesmo é eu tô com uma dor no joelho já me sentiu cansado de três jogos caralho caralho dois vamos ladrão a porra menor Fica nele, fica nele garotão Fica nele Fica nele Fica nele cara Fica nele 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 Boa! 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 Cadê um? Boa! 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 Vamos lá, tomar o caldo pra mim agora aí! Boa! Boa! Para aí! Marca aqui! Marca aí! O que vai marcar a tua cara agora? Boa! 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 Sai! Viva pra lateral! Boa! Epa! Boa! 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 O que é isso? Não! Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. No final do jogo, não dá a ter saído nessa bola, não, cara. Vou ter ficado no gol, cara. Merda. Um a um, galera. Felizmente, tomamos esse gol agora de Pupira aí, ó. Nas caixas das águas. Vou ter ficado no gol. Fala, galera. Olha só. Desculpa interromper nesse exato momento em intervalo do jogo, mas eu não podia deixar de vir aqui pra falar pra vocês. Cara, não deixe de comprar na nossa grandíssima loja Real Games, material esportivo, assistência técnica, aqui do MT2 Venom. Ajuda demais, cara. Compra uma luvinha lá pra ajudar o canal e a fortalecer, beleza? E não esquece, galera, que todo mês tem uma rifa rolando aqui no canal pra ajudar você que não tem uma luva, não tem condições de comprar, mano. É, isso mesmo. Tem uma rifa de 8 reais, tem rifa de luvas Topping Premium por apenas 20 reais. Você participa e ajuda aqui o nosso canal, beleza? E graças a você estamos sobrevivendo nessa pandemia. Obrigado mesmo você pelo carinho. E não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, e deixar seu like e principalmente seu comentário. O que você gostou? O que você não gostou desse vídeo? Pode comentar, a gente responde lá. Beleirão? Bora lá. Fica com o segundo tempo desse jogo. Tá imperdível, hein? Tá bacana. Vamos lá, nós estamos vendo. Valeu. Vem pro vídeo. Vem pro vídeo. Cara, não sei. O sol também é muito quente. Minhas mãos já estão pesadas. É difícil que segurar, levantar a luva. Sério, meus braços estão tudo doendo. Minhas pernas estão tudo doendo. Tomei um gol idiota. Não é pra ter saído do gol. Aprende aí com nossos erros, tá, galera? Não é toda bola que tem que sair, não. Fui escutar. Sai, goleiro! Aquele meio do caminho. Vai, goleiro! A minha vontade é essa. O primeiro é se eu atravessar, rapaz. Tô marrando. Vamos, sai! De graça aí, ó. Boa bola, galera. Boa bola, galera. Aê! Dois a um, galera. Todo o Dio lá agora. Rapaz, minhas pernas. Tentar, mano. Domingo que vem é só um jogo. Tentar três, senão. Vamos aí, pô! Pelo amor de Deus, cara. Deixei! Ô Dio, vem, porque eu vou querer quatro. É, vai mais um lá. Ô Flavinho, um pouquinho pra lá. Vou fechar. Não abre, não pula. Não, Dio, tá do lado. Não, vou deixar. Só três. Vamos lá, vamos lá. O caminhão tá com dois lá. Tá, 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 tá. Vamos sair, vamos sair na linha. Sai na linha. Sai na linha! Bora, 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 bora. Vermelho, boa. Ah, ah, Paquim! Vermelho! Ô Paquim! Tu mutua não, Paquim! Essa barreira agora eu marquei dois homens mais pra lá e fiquei bem mais perto de lá. Vai, bola, atenção, bem reta e vê bem a bola. Tem que ver a bola, galera. Vai! Oi! E aí, a gente caiu E aí, e aí Mata aí, mata aí o tiro aqui E aí, sacaram o caralho, sacaram o porco E aí, sacaram o porco A força aqui Vamos lá, tem dois aqui, ó Vai, vai, dois Tá ali, não Vamos lá, bora Tira, bora Tira Comenta aí, esse gol foi o gol do Ederson, levou do Abubacar Comenta Fala galera, comenta aí, acho que dava pra pegar essa bola da cabeçada Isso aqui eu queria que eu fosse sair pra cortar o cruzamento Vamos juntos Tá, gente Agora o último homem lá Pra juiz expulsar, né, um a menos pra eles É bom pra nós, tá dois a dois no jogo, tá Mas difícil O homem se pegou lá Foi na trave, não deu pra ver direito Mas a gente na frente 3x2, galera Vê se eu animo a pular aqui, velho Porque ele tá foda Eu tô cansado, é sério E o sol tá quente com a cacica É um monte de fio, tá tudo errado Ei, ei, é errado aí Segura, Flávio, segura, Flávio, segura Segura, Flávio, segura 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 Olha aqui Olha aí Porta esse aí pra mim, lá na câmera 1 Sobe É por isso que eu não vou antes abrir pra receber a bola Agora ele abriu pra receber do lado O cara chutou Tocou a bola pra trás Quase dentro do gol Já tá Já tá É o jogueiro seu Estou sentindo uma treta Saiu do feio, eu fiz uma defesa Que raca, velho E aí Boa, Rio Paralho, que jogo 4x3 E eu não fiz nada até agora Só tomei gol Até cai aqui, irmão Que eu tô morto Tô aguentando Tô muito cansado Já tô dando vertigem já Sol quente, 3 jogos Acabou comigo Ai, eu não desculpa Porque tá com a estrela E tá maldão Mas é, mano Tá ruim Não tá pra jogar assim não Começamos a ver Preto já Três dias depois Calma, calma Calma, calma Tinha no buraco Sinta a bola Foi lá na frente da galinha lá Não peço não Calma, calma Calma, calma Caralho, estou morto Estou morto, só quentão, três jogos O que o senhor está achando estranho? O jogo não acaba? Estou aglindo o relógio aqui do celular Caralho, dois tempos e quarenta e cinco em cima eu morri, estou cansado mesmo, tive que cair ali para pegar um ar Estou cansado, dois ou três jogos matou Mas teve bom, entrei três vitórias, graças a Deus Fiz nada mais ganhando Fala galera que acharam a maratona de três jogos de hoje Pô, no último jogo eu morri, tomei três gols O Consolo, o goleiro de lá tomou quatro, então me deu Deu tudo bom Valeu, inscreve no canal, deixa o like Até o próximo vídeo, tchau Eu dou o seu gol, macaburra Cara, na moral, velho, eu dosando, não chutando bola, não fazendo nada Não teve clean sheet, foram três gols aqui, um gol dez horas e um gol oito horas E só uma defesa legal para vocês, mas está bom Isso aí, mas estou morto O celular ganhou tudo, vim, três jogos hoje Bateria pop, papai Eu falo para vocês, grava no celular, o celular é bom E, bolso orderededor Dar 최근 você, depois jog ==== 2, 3, 2 ... 1, 2, 3 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 3 É um mito, é um mito! É um mito, é um mito, é um mito, é um mito! É um mito, é um mito! É um mito, é um mito, é um mito! É um mito, é um mito! É um mito, é um mito! É um mito, é um mito, é um mito! É um mito! É um mito!